Fazendo 23 coisas antes de completar 23 girassóis. No 13º dia eu escolhi fazer a recomendação da Elô de fazer um trabalho voluntário e eu escolhi conhecer o Projeto Gaia. Então depois de fazer minha pele eu peguei um look bem quentinho porque tava uma noite bem fria, peguei minha mochila e parti o Projeto Gaia. Chegando lá a preparação já tava acontecendo pra começar a organização da montagem dos lanches e depois que todo mundo chegou a gente já prendeu o cabelo pra se organizar na escada pra começar a subir os alimentos. E depois de passar de um em um e subir todas as caixas, nessa hora até o frio passou. E agora com tudo já dentro da sala a gente começou a desembalar a água, o suco, as bolachas pra ir agilizando o processo. E depois com tudo pronto foi hora da gente aprender como funcionam as montagens dos lanches. E depois de lavar bem a mão a gente já começou o processo. E cada pessoa ficou responsável por uma parte. Então uma pessoa colocava o pão na bandeja, a outra passava manteiga, a outra mortadela, outro queijo, a outra fechava o pão, a outra embalava e assim por diante. E depois de finalizar todos os lanches e higienizar as bandejas a gente já foi pra próxima etapa. E agora era a hora de montar os kits, então a gente aprendeu rapidinho como a gente deveria fazer. E nós finalizamos a noite montando 869 kits e foi surreal de inexplicável essa experiência. É muito preciosa a sensação de saber que um pouquinho do nosso tempo pode transformar um pouquinho do dia de outra pessoa.